Só me descarrego no peito Se apresentando meu medo Aprevendo com meu medo Por fora eu tô bem Norte sem cacos A força é dos fracos Bane ele corre macaco Todos temos princípios Sei quem tá desde o início Me sacrifico por isso Isso é igual os campos elíceos Diamante vindo da lama Quero espaço não fama Criou minha alma canta A gente diz que todo se ama Só quero viver em paz Não sou menos nem mais Você tem duas opções Pra que cê vai escolher Vai escrever ou vai rimar? Você tem duas opções Pra que cê vai escolher Tu vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Se vai rimar ou vai escrever Tão tendo as opções de Jorge com certeza Meu mano acima do tom Mas realmente pode observar Com certeza da criatura tu não pode Me acompanhar, relaxa com certeza Tu me perde malo, não sabe nem acompanhar Pois eu lembro em Jorge Amado Com certeza eu intercalo de sotaque Com certeza meu mano não tem o que malo Mas tu sai de fora, certo? Eu tô com a tralha de Jorge Outro patalã, certo? Eu arco teu papo Te mato da rima, certo? Que eu não devoro Com certeza meu mano que na rima Eu vira em bola Cê vira embora e eu faço muito mais Cê tá acima do tom e eu também E eu do lado de Moraes Então tranquilo, é esse que é o papo Do lado de Moraes É assim cê toma seu papo e me perder Que aqui é o drope Tô enfrentando o de Jorge Desenvolvendo o melhor do R.A.P É que eu me sinto em casa e em qualquer lugar Seja numa casa de tijolo ou na casinha de sapi Então saiba que esse é o papo Meu mano que eu te mando Sempre que eu faço e meu mano É esse o que eu tenho intenção Porque é isso que eu quero Sempre que eu fazer os versos Eu vou ser de coração De coração Com certeza meu mano Tu nunca que montou a base Fala da tal da casa De saber com certeza Foi só pensou na tal da festa Na laxa e mais Relaxa agora o que agora eu vou te falar Tá sem a base certo Que a casa vai te desmoronar E já ficou sem teto De Jorge na rima Com certeza sabe o decreto O meu jogo tu não joga É que não é só mercado Então é sobre loja Isso que eu falo pra você Pra você entender o prédio Tem também o seu apê Tem você pra ver Relaxa com certeza Mas pra tu não vão vender Realmente pois agora Compre intenção Não tem para vender Certo não é obrigatório irmão Vou falar Você não tem pra vender Eu não quero é nem comprar É isso que eu falo pra mostrar Eu mesmo produzo O que eu quero fazer Pra poder encontrar Pra poder tentar encontrar Mas relaxa meu mano Que tu nunca passou sufoco Realmente pois me tenta Até trocar mais pra você Desse peixe Não mesmo nem eu troco Desde improvisado Não me preocupo com o peixe Porque eu sou o próprio aquário Então tranquilo É isso e é lamentável É porque no teu frente Tá essa flecha Falso o Sagitário Barulho com os amigos Aí rapaziada Faz barulho com os amigos Aí rapaziada Aí mano Vamos que vamos Dá força pros amigos Aí quem gostou do freestyle Levante a mão pra barulho Por favor rapaziada Quem gostou do freestyle Levante a mão pra barulho Por favor Drope ele é bom primeiro Tijorge veio Drope ele volta Falta o beat DJ Isso é roda do Santamaru E nós faz pelas mulheres Do que que vocês querem ver? Roda do Santamaru E nós faz pelas mulheres Do que que vocês querem ver? Raul Faço pelos moleque Pela rima e pelas mona Minha rima é assassina É classe igual marrona Então cê sabe É isso que eu te mostro É isso que eu gosto Ser original Tocar sanfona A tua voz É esse o instrumento Que eu mostro Isso que eu quero E de novo É isso que eu gosto Só o lado verdadeiro Que eu sempre mostro Que essa falsidade Eu não gosto Só desgosto Então Tijorge diz pra mim O bem que você faz Se você passou do tom Se foi Jobim Que nem eu já falei Procê E cê lembrai de mim E cê nunca esqueci Que o tropeno É tipo assim Relaxa Amor Tudo é underground Quer falar do passado Antes de Tchou Jobim Com certeza Tô lembrando O tá amigo certo Chico do rock Mas eu volto Com certeza Mano Vou te falar Tipo caça Eric Cássico Com certeza Mano Posso até relembrar Do tal Do MPP Pode vir Com certeza Do gão Transmedido na TV Mas tu falha De rima Contra-ataca Relaxa Com certeza Aqui Não toca Matraga Mas tu volta Relaxa Mano Não pipoca Difícil Com certeza Mano Revisora Entendi Mas o rap É meu vício Tua rima É piada Pronto Então é Chico Anísio Esquece Duplo arte É isso Que eu te explico Então aplico Eu respondo E não triplico Triplica E agora Calma Soma Realmente Mano Chicanizo Com certeza Pois Bota A soma Aumente A tal Banca De loteria Com certeza É meu mano É o quebra Banca Loteria Improvisado O que eu quero é ver O show no São Tamaro Tá lotado É isso que eu quero Vê sempre meus aliados Tá crescendo Cada um na frente Junto e lado a lado Junto e lado Numa só missão Relaxa com certeza Meu mano Que nós controla O tal que dão Mas com certeza Eu sou sagaz Chicanha com a gente Ata mando sempre Primeiro rapaz Entendi a ideia Primeiro em lugar Rapaz Onde que tá a guerra Tá antes disso O mano é um compromisso De sempre só enxergar O que tá vivo O próprio amigo O próprio amigo Realmente Com certeza Que dentro dele Eu nunca vivo Realmente Eu vou te falar Fora do ouvido Pois Tenho a mente Pra observar Barulho Com o amigo É rapaziada É rapaziada Quem gostou Do freestyle Do meu mano Te jorge Levanta a mão E faz barulho Por favor Rapaziada Quem gostou Do freestyle Do meu mano Tropei Levanta a mão E faz barulho Por favor Rapaziada Tropei Pra próxima fase Barulho